Se acontecer alguma coisa, grava. É, por isso que me deixaram morrendo na época do sapo lá. Os caras me deixaram morrendo, fui até o fim sozinho, cara. Eu ia morrer ali e os caras tudo ali, ó. Três câmeras, assim, ó. Você lembra desse? Acordar de manhã? E a Uanaá é onde a gente fez a vacina do sapo. Lá que eu quase me lasquei, cara. O que aconteceu? Pega a toxina de um sapo, que é um veneno, pra você, quando você tá em Ipanema, que eles chamam, que é você tá com falta de sorte no amor, na caça. Aí eles fazem isso pra revigorar. Assim, o cara para aqui, ele vomita daqui até ali, assim, limpa todo o gringo, porque aí tu tá saindo, tá limpa o gringo. Não, mas é uma toxina. Só que a gente, eu, eu quase morri, cara. Então, ele vem com um cipó titica, um cipózinho frango aceso. Ele vem assim, pá, queima tua perna. Em dois, três, quatro, cinco pontos. Aí ele tira a casquinha que queimou, e aí ele aplica a toxina ali em cima desses machucados, ou seja, é um acesso direto até o sistema linfático. E ali você absorve aquela... É um envenenamento, você sabe... O pajé iniciou os trabalhos. Logo foi retirado o que chamam de leite, ou seja, a toxina do animal. Aí, ó. Tá pronto pra aplicar. É importante lembrar que esse ritual pode oferecer riscos. Há uma hierarquia nas tribos, e essa aplicação só pode ser feita por índios preparados. Eu só decidi fazer porque conheço bem a tradição dos catuquina. que há atender um poder nos popolオ. E a海.. e que cambo cambo o, o cambo cambo... Quo pra dentro! Ó, cambo cambo ho... Ó, cambo cambo ho... Ó, cambo cambo ho, que cambo cambo ho... Aproveitando que o senhor falou da pororoca, Aline, o que você achou que ia acontecer? Você se desesperou? Você achou que ia morrer? Não, não achei que eu fosse morrer. Inicialmente, eu falei pra um cara que era local. Onde é o melhor lugar pra filmar pororoca entrando? Porque no primeiro dia a gente viu ela do barco, destruindo tudo. Cara, destrói a floresta inteira, cria uma onda de 4 metros, arranca tudo que tem. Não, é assustador, é um negócio que é assim, arranca tudo... Aqui no fim um furacão vai tomando conta em tudo que você tá, se você não for ágil com a voadeira, te arranca e leva tudo. Leva tudo. É uma onda gigante reversa, que arrasta tudo que tem. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o encontro do oceano Atlântico com os rios. Cria uma onda contrária, que no caso aqui da pororoca, na época essa que foi, era a maior delas, a do araguari, que já não existe mais porque os búfalos assorearam tudo. Como assim? Os búfalos andam na água e vão abrindo caminhos alternativos, a água vai espalhando. Então o rio, que é assim, começa a virar e espalhar. Então já não tem mais o efeito da pororoca. Na época que você foi, você dava... Foi o último... Eu fui três vezes já. E aquele que eu gravei a última vez, foi a última pororoca que ainda deu. E aquilo vai arrastando tudo. Mas essa... Eu, na terceira vez, já sabia o que se tratava. Foi quando eu fiz o melhor surf, foi da terceira vez. Quando eu ainda lutava para ter certeza de que eu estava equilibrado, finalmente eu pude relaxar. Essa é a pororoca do Araguari. A onda mais longa para se surfar em todo o planeta Terra. Na primeira vez, eu pedi para um cara que era local, eu falei, onde é o melhor lugar para gravar pororoca vindo? Próxima a Foz do Rio, né? Que é onde o rio desemboca no oceano. Aí eles me deram uma curva de rio. E fomos o Negão e eu, cara. Ali, sem saber o que é que esperava a gente realmente. E aí, a gente viu ela... Você vê ela de longe, você não dá nada para ela, né? Você só escuta ela de longe. Pororoca significa grande estrondo em Tupi-Guarani, né? Então você escuta ela de longe... Vindo, que é uma linha que vem no rio, vem vindo, vem vindo. É uma linha, né? Onde eu estou aqui no Amapá, eu consigo enxergar o encontro de dois titãs da natureza. De um lado, a bacia hidrográfica da Amazônia com seus rios, cortando a floresta, despejando trilhões de litros de água doce. Do outro lado, o oceano Atlântico, gordo, pesado, que sofre alterações das suas marés de acordo com a lua. Nesse encontro, não há ganhador nem vencedor. Há um espetáculo da natureza, que modifica toda a paisagem da floresta, numa grande várdia, hora seca, hora inundada. E ela vai se aproximando, vai se aproximando. Quando eu achei que ela estava perto, mas eu não tinha noção ainda, eu comecei aí a fazer toda... Aqui no encontro do oceano Atlântico, com os rios, forma uma onda que era pororoca. E aí eu virei de costas, e o bicho foi se formando lá atrás. E aí eu, né, entrego e coisa... Mas foi o vídeo que viralizou. Pororoca! E quando eu faço assim, pororoca, aquele negócio foi assim... Bum, 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 amontou aquele monte de água, ficou um prédio de água. E de repente, foi assim, caiu tudo de uma vez, entendeu? Aí... Eu trago a vocês e entrego... Pororoca! Let's go, sai, let's go, sai! Não dá pra ficar ali olhando, cara. E aí o negão também foi, corre negão, cara. Porque o negócio é, salve-se quem puder. Então, vocês têm um acordo de... entre você e ele, algum acordo especial em relação... Não, existe confiança, né? Aquele dia ali, a gente confiou em outro cara, né, na verdade. Então, isso também. Por isso que às vezes vira um barco, já teve casos, virou barco, já virou... Sabe, virou recentemente na Patagônia, a gente tá na Patagônia chilena. Quase morreu, três integrantes da equipe, cara. Perdemos tudo e, pelo menos, foi pra baixo da água, cara. Foi horrível, cara. Porque fomos acompanhar num cara inexperiente pra tocar uma voadeira numa corredeira do rio patagônico, pra chegar até um lugar onde a gente ia gravar os salmões. Virou, a corredeira arrastou. Graças a Deus, não emborcou. Ao contrário, porque prendeu... A equipe ficou um tronco de madeira numa corredeira. O barco, que não conseguiam tirar, porque seria a pressão da água. E a equipe aqui, que conseguiu ainda sair, mas quase se lascar. Se tivesse sido ao contrário, tinha morrido todo mundo, cara. Porque se eu for morrer, eu quero que gravem, entendeu? Não, e o que eu espero que eu sei, que se for eles... O que vocês vão ver agora, porque ela é tão frondosa... Ah, uma teia. Para, 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 para. Para, 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 para. Você vai olhar pra cima, exatamente em cima da sua cabeça. Você não mexe um braço. Meu, tem um monte de minhas costas, cara. Oi? Tem um monte de minhas costas. Não tem? Tem. Vem da camisa. Não, não adianta que tu... Eu vou sair devagar. Você vem para frente devagar. Vem aqui devagar. Devagar. Não se mexe. Aqui. Não, está tranquilo. Está tranquilo. Pode olhar. Não tem nada atrás. Nós estamos no meio da mata. E se você não abre os olhos no meio da mata, você está sujeito a acontecer isso aqui, olha. Que, por um milagre, daquele cara que está lá em cima e que cuida sempre da gente. Que já escapamos de boas. O nosso cinegrafista estava exatamente nessa posição que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu detesto fazer isso, mas eu vou fazer porque ele estava exatamente aqui, olha. Presta atenção. Está vendo isso aqui, olha. Isso aqui, olha. É o tempo de trabalho aqui dentro. Por causa desse senhor aqui, olha. Não, não. Eu quero que você observe só o seguinte. Olha. Olha de frente. Vira o outro lado. Vamos medir. Aqui tem meio dedo, não. Dedo de diferença da testa para a orelha. Agora vamos medir o outro lado. Agora você não vai ver o cabeção como está desse cara aí. Olha de frente para mim, negão. Rápido, rapidamente. Olha só o cabeção desse cara. Está muito bom. Se forem os pés de porco que estão agora comigo, não vou ver nunca isso. Se fosse naquela época que era ele, porque o Negão agora está mais... Ele está mais cuidando da parte do YouTube. Ele é o cinegrafista oficial do YouTube, não sei o quê. Mas ele viaja muito pouco. Ou ele cobre os outros caras que hoje estão. Tem mais outras duas câmeras. Mas na época dele, sabia. Ele, eu confiava. Se eu vier a falecer, grava. A gente vende. E você me ajuda a pagar as contas. Metade aí de cada um para a gente pagar as contas. Né, cara? Então você prefere que... Essa imagem ninguém vai ter. Só ele vai ter. Se acontecer alguma coisa, grava. É. Por isso que me deixaram morrendo na época do sapo lá. Os caras me deixaram morrendo. Fui até o fim sozinho, cara. Eu ia morrer ali e os caras tudo ali. Três câmeras assim. Você que perde. Ué. Estamos ali para isso, não estamos? Eu tenho todos os documentos do que é exatamente. Mas é pesado, tá? É uma rocha, né? É um ovo de dinossauro. Ah, mentira. Meu Deus. Em algum momento quando a coisa começa a formar... Tem o quê de... Esse é o problema. Não. Esse é o problema. Eu vou colocar o risco. Eu vou deixar o problema. É isso que eu tenho. Meu Deus. É isso que eu sou. Eu vou deixar o problema. É isso que eu tenho. O que é isso?